Hello, hello, my dears, my guys! Happy Children's Day! Eu venho aqui de doutora Tagarela, Tagarela Doctor, desejar um feliz dia das crianças para vocês, desde já. Um dia das crianças abençoado, ok? E eu preparei uma musiquinha, a song, que eu coloquei para as crianças no Zoom, nas aulas do Zoom, é uma música bem antiga do Michael Jackson e essa professora colocou as crianças para cantarem e dançarem. Let's sing, let's dance. Esta música, ela fala, o nome dela é We Are The World, nós somos o mundo, tá? As crianças são o futuro do mundo, ok? Então, eu vou colocar, listen, ok? Ouça, and look, e veja. Come on, let's go! É a minha homenagem para vocês. O maior presente para todos. Cada criança tem os seus dons e os seus talentos. E é muito especial, very, very special, for the world, para o mundo. O amor é tudo o que nós precisamos. 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 Fortes e livres Deus nos mostra De mãos dadas, nós vamos ajudar, cuidar do mundo Nós somos os filhos, nós somos os filhos que fazem um melhor dia, então vamos começar a dar Então vamos começar agora? There's a choice we're making, we're saving my world Salvar as nossas próprias vidas Just you and me, você e eu But I trust for me, there's no world where you can't fall Let's realize that change you can only come When we stand together as one We are the world, we are the children We are the ones to make better days, so let's start giving Então vamos começar There's a choice we're making, we're saving our own lives We are the ones to make better days, so let's start giving Beautiful, congratulations, clap your hands Happy, happy children's day for you Feliz dia das crianças pra vocês God bless you, papai do céu, abençoe vocês Always, 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 sempre, sempre, sempre Thank you for all, obrigada por tudo I love you I love you Kisses, my children, minhas crianças Bye, bye